Empresados amigos, salve Maria! O vírus se espalha nos meios católicos tradicionais. Muito contagioso, muito letal, e o grupo de risco é o dos que querem ser sérios, muito sérios. Esse é o vírus do sedivacantismo, suposta solução vistosamente radical, baseada em falsas premissas e levando ao beco sem saída. O sedivacantismo é a tese de que não existe um papa, ou seja, de que a sede suprema da igreja está vacante, não está ocupada no momento por um verdadeiro papa, e sim por um impostor, um falso papa, um antipapa. Para alguns sedivacantistas, essa situação estranha é recente, pois Bento XVI teria sido o papa, e para alguns ele ainda seria o papa atual, e teria sido deposto por um falso papa. Para o sedivacantista clássico, entretanto, a igreja não tem papa desde Pio XII, 60 anos sem papa. De onde vem essa delirante conclusão? Vem da ideia, falsamente católica, de que o papa, por ser infalível, é infalível em todos os seus atos, em todos os seus ensinamentos. Daí a falácia, tal papa defende, de qualquer forma, em qualquer momento, algo discordante da doutrina tradicional da igreja. Ora, o papa não erra. Logo, esse aí não é o verdadeiro papa. Entretanto, não é isso que diz o dogma da infalibilidade do papa. A vacina, então, contra o vírus do sedivacantismo, é uma vacina sem efeitos colaterais, é conhecer bem a doutrina católica. Venha conhecer esse assunto e outros temas de importância para a defesa da missa tradicional, para o apostolado da missa de sempre, no nosso congresso, no terceiro congresso Monfort, da Paraíba, no dia 22 de janeiro. Informações estão no cartaz assim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho